Admitindo-se que P e Q sejam verdadeiros e que R seja falsa, é correto afirmar que as proposições são verdadeiras? Aí vamos lá. Vamos analisar aqui a primeira proposição, R, seta, P. E depois vamos analisar a segunda. Qual seria a segunda proposição? Seria R, seta, Q. Vamos lá. Analisando o primeiro caso. Primeira coisa, quem é a setinha? A setinha é o C então. Não é isso? O que diz a tabuada do C então? V com F dá F. Ou seja, só dá falso se aparecer a vera ficha. Não é isso? Então vamos lá. O R. Qual é o valor da proposição R? Está aqui. O valor da proposição R é falso. Qual é o valor da proposição P? Ela é verdadeira. Aí a gente vai fazer a continha. Falso com verdadeiro. No C então vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque não apareceu a vera ficha. No C então só dá falso se aparecer a vera ficha. Só dá falso nesse caso aqui. V com F dá F. Qualquer outra combinação vai dar verdadeiro. Como não apareceu a vera ficha, o resultado daquela continha é verdadeiro. Vamos lá. Segunda proposição. R, seta, Q. De novo, estamos diante do C então. Aí pessoal, é muito importante, esqueci até de falar, vou até voltar aqui rapidamente. Que você tenha isso tudo aqui anotado. Você faça um resuminho disso aí e coloque do seu lado. Por que? A base da aula está aqui. Eu estou fazendo esses cálculos baseado nisso daqui. Legal? Beleza? Então isso é muito importante, que você tenha isso aí do seu lado. Para você entender. Então voltamos. R. Qual é o valor da proposição R? Falso. Qual é o valor da proposição Q? Verdadeiro. E mesmo a combinação de resultados. Falso com verdadeiro no C então vai dar verdadeiro. Por que vai dar verdadeiro? Porque no C então só dá falso se aparecer a vera ficha. Como ali não apareceu, o resultado é verdadeiro. Agora vamos analisar o item. O que a banquinha está falando? Admitindo-se as proposições. É correto afirmar que as proposições tal, 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 são verdadeiras? Sim, essa informação está correta. Se a informação está correta, o item na nossa prova estaria certo. Legal? Opa, gostou dessa dica? Então, se você quer acertar 80% ou mais na prova de raciocínio lógico do INSS, então você precisa vir para o grupo dos 5% no nosso curso para o INSS. Está aqui o link na descrição para você fazer a sua matrícula e chegar ao seu próximo nível no raciocínio lógico gabaritano e usando a seu favor. Você sabia que 95% dos estudantes saem do ensino médio sem um conhecimento adequado? E apenas 5% tem esse conhecimento adequado. Logo, são esses que passam no concurso. Então, se você quer passar no concurso, você precisa usar o raciocínio lógico ao seu favor. Então, já clica aqui na descrição e faça sua matrícula no nosso curso do INSS e venha para o grupo dos 5%, o grupo de alunos que estão acertando 80% ou mais em qualquer prova de concurso utilizando o método MPP para gabaritar. Tamo junto, para cima deles e vejo vocês nas aulas do curso. Até lá.